Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o horse Deem uma olhada nesse vídeo que o horse postou ontem rapaziada Fazendo uma rosca martelo para os braços E mostrando um aspecto de shape muito, mas muito denso É meus amigos, esse vídeo do cavalo impressionou demais Passando dos 1400 comentários em suas redes sociais E geral do Brasil e até mesmo vários gringos Estão impressionados com o tamanho do atleta Rumo ao Arnold Classic Ohio Lembrando que essa é apenas a segunda competição do horse Como atleta profissional E ver o nível que esse cara já está É surreal Comentem aí quais são as suas expectativas Para o horse em Ohio E vamos para o próximo tema do vídeo de hoje Rafael Brandão devido a sua linha extremamente estética de shape Sempre foi muito comparado com atletas da Class Physique nos últimos anos da sua carreira Onde para algumas pessoas o Brandão teria um físico que seria absurdo na Classic Porém, o seu sonho sempre foi ser open E após esse último off-season Ele colocou um ótimo volume E vai estar na sua maior versão da carreira Entretanto, em recente conversa na mídia gringa King Kamali, um ex-atleta Perguntou ao Milos Arcevi, coach do Dauda Se o Brandão deveria ser Class Physique Confiram só a resposta bem humorada do Milos Sobre este assunto Let's say you're helping Ralph García Okay, just I presented to you speaking Okay, we've seen him Over and over again And each time I personally see him I see someone who looks great in the off-season He's hyped up And he gets on stage And everyone says the same thing He's not big enough He needs more size Every time now We say the same thing He needs more size My question to you is this If you were his coach Would you say to him If, if and only if He comes back Again at this Arnold Classic And we say the same thing He needs more size Would you advise him To hold back on the supplements And drop down And give Classic a chance No No, that's a That's a That's like you asking A guy to have a Penis reduction surgery You know what I mean? You know, come on, man Essa resposta do Milos Foi incrível, né rapaziada? E apesar de ele ser coach Aí do Dauda e do Horst, né? Que são adversários do Brandão em Ohio O Milos gosta muito do Rafael E sempre diz que ele considera o Brandão Um fisiculturista perfeito Sem pontos fracos Recentemente o Milos conversou Com o próprio Rafael Brandão Em uma entrevista lá na gringa E nessa resenha O Milos disse que o Brandão Estará 16kg mais leve Que o Dauda no palco E perguntou como o Brandão Iria ganhar E o Brandão disse Que estará mais seco Que o Dauda E eles trocaram ali Uma resenha Sobre a fase atual Do Brandão Rumo à competição Confiram só os trechos Que foram traduzidos E também comentados Pelo nosso colega Miguel Chaim Em um vídeo Para o seu canal E aí mais uma coisa Que eu achei bem legal O que ele fala Que isso foi gravado 18 dias antes do campeonato E comparando com 18 dias Antes do seu último show Que era o Olimpia Ele tá Seus 7kg mais pesado Hoje Ou no dia que ele gravou Entendeu? Então 18 dias antes Do Olimpia Comparado com 18 dias antes do Arnold De 2024 O Brandão tá Seus 7kg mais pesado Por isso ele fala Que ele acredita Que vai subir Com 3,5 a 4,5kg Mais de peso corporal No palco Com uma boa condição Ele falou assim Cara, não pretendo Subir mal condicionado Então a gente sabe Que o Brandão não gosta Realmente Ele prefere chegar muito bem E a gente também entende Que o Cara, um bodybuilder Tem que chegar na condição E o Brandão Se dá muito bem Pela condição O Milos lembra De um negócio também Ele fala Cara, o Rafael venceu O SEMP SONALALA na Romênia E isso mostra O quão bom O Rafael é Além disso O Milos fala Que o Brandão Merecia mais Que o décimo lugar No último Olimpia Que ele poderia ter sido Nono ou oitavo Fato com o qual Eu concordo 100% com o Milos Eles perguntam Para o Brandão Qual foi o peso dele No Olimpia E ele fala 114kg E o Dennis James Fica impressionado Porque ele fala Cara, agora com 118 Então, olha só O que o Dennis James Falou Então, vamos dizer O Rafael O Rafael O Rafael Quanto você pesou Na Olimpia Na última vez 22 Eu acho 250 251 Então, olha O Rafael É isso aí O Dennis falava Isso já O Brandão Com 10 libras a mais Top 6 Do Olimpia Então, ele já vê O Brandão Se realmente ele subir Com esse peso Bem condicionado Entrando Top 6 Do Olimpia Isso vem de um cara Que é o Dennis James E entrevista Já competiu E vê Está por dentro De todo mundo Muito de perto Da cena americana Da cena do Olimpia E da Open Para ele falar Isso aí É um grande passo Para o Rafael O Dennis James Não é aquele cara Que está falando Com as coisas Só porque está Na frente Do cara ali Ele questiona Ele discorda Que não tem que discordar Então, para ele falar Isso aí, cara É um baita de um elogio Eles também falam Do Rafael Brandão Fazer o New York Pro Lembra que ele comentou O que ele queria fazer E tudo Mas ele fala Que quer competir No Arnold, Ohio E que vai competir No Arnold, Brasil Que é um show Muito importante Para ele E que o New York Vai depender De como ele vai No Arnold Classic Brasil Se tiver boa resposta Do físico Eles vão falar com o Neil E aí eles vão decidir Eles também questionaram O Brandão Compete no Arnold Classic UK Que é entre o Ohio E o Brasil É o Arnold, Ohio Duas semanas depois Do UK E três semanas depois Do Brasil Que é um bom dinheiro E o Brandão fala Cara, eu prefiro Eu pretendo dar O meu foco E minha ênfase No Arnold Classic Brasil Eu quero vencer lá É muito importante Para mim E eu não quero Então fazer o Arnold UK Ter que viajar E com isso De repente Atrapalhar um pouco As minhas chances De vencer no Brasil Também é totalmente Compreensível Na minha opinião O Dennis James Fala Mas cara Se você vai muito bem No Arnold Classic Ohio De repente vai para o UK E vence o UK E depois vence o Brasil Só moral O Paulinho Que é só ir para caramba Mas ele fala assim Mas mesmo assim Para eu conseguir vencer no Brasil Eu tenho que chegar lá muito bem Então a estratégia do Brandão Está sendo muito boa Muito pensada Muito trabalhada E planejada Aí eles voltam Com o assunto Do Brandão Ter vencido O Samson Dauda E aí o Milos Cara Olha só o que falaram Aqui Foi super interessante Pô, então vocês viram aí né Cara, o Milos O Milos ficou Ah, você ganhou Ah, você ganhou esses 4, 5 quilos Mas o Samson também ganhou Então agora meu amigo Se você ganhou do Samson Lá tendo 10 quilos a menos Agora serão 16 quilos a menos E aí eu pergunto para vocês O Brandão será capaz De vencer o Samson Pesando 16 quilos a menos Na teoria né Porque pode ser que o Milos Sempre está falando Isso aí não é a real O Brandão falou Eu vou chegar mais seco E aí realmente O Brandão tem uma estética Tão boa quanto o Samson Até um pouco melhor Na minha opinião Mas vai estar com um pouco Menos de volume E a gente sabe que o peso No Rafael Brandão Ele não fica tão menor Assim que o Samson Mesmo pesando menos Essa é saber como Que vai ficar no palco Essa diferença E claro Dentro desse contexto todo O condicionamento Vai ser uma chave Uma peça muito importante Quero muita opinião de vocês Em relação a isso O que vocês acharam Vocês concordam Me discordam 16 quilos é muito É pouco Comenta aí pra mim Eu vou ficando por aqui Mas se E aí amigos Quais são suas expectativas Pra Rafael Brandão Contra a Dauda Neste Arnold Classic Ohio Inclusive Falando sobre eles Quem nos acompanha Lá no Instagram Viu que recentemente Nós fizemos um post Por lá Destacando as últimas Atualizações de shape Do Samson Nas poses de frente De lado E também de costas O atual campeão Do Arnold Classic Ohio Top 3 do Olimpia Está aí no faminto Pra conquistar o segundo Título do Arnold E como vocês podem ver O shape dele Está incrível Mas será que ele pode Vencer o Rad Será que ele não vai sofrer Contra Brandão ou Horst Deixem suas opiniões Sobre ele nos comentários Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês Tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Sempre ajuda muito Na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Ativando o sininho E comentem aí também As suas críticas Sugestões E é claro As suas opiniões Sobre o vídeo Tamo junto rapaziada E até o próximo E é claro E é claro